Neste dia 12 de setembro, aconteceu a terceira corrida de Santa Cruz, que envolveu entidades e escolas municipais de Santa Cruz das Palmeiras. O objetivo dessa corrida é incentivar crianças e adultos à prática do esporte. A disputa foi feita por idade e ganhou quem fez o menor tempo por categoria. Dando incentivo aos mais novos, membros da terceira idade marcaram presença na corrida. Dona Lúcia! Terceira idade, um exemplo para a juventude, né? Como é que é para vocês? Onde vocês encontram tanta disposição para estar competindo numa corrida? A gente gosta, faz por gostar mesmo, né? Então a gente participa lá do jogo, lá no salão, com o Maico e a gente faz com prazer. Em primeiro lugar foi a minha colocação, eu treinei para isso, né? Aqui eu treinei para 100 metros, aqui era menos e deu o que eu esperava, eu estava esperando mesmo, porque eu ia ser o primeiro. Pelo jeito eu estava achando que eu ia ser o primeiro e graças a Deus eu fui. Gente, a terceira idade é muito ótima. Nossa, maravilha. Eu estou de bem com a vida mesmo, essa camiseta me ajuda muito. Olha, essa juventude de hoje, eles precisam mesmo, olha, ser fortes e lutar para não ficar como eles estão. Venham para a terceira idade quando chegar na sua idade, porque é muito maravilhoso. Os pais acompanhavam de perto a entrega dos troféus aos seus filhos ganhadores. Oi, Stephanie, você comeu o pé de vento? Comi. Como que você conseguiu correr tanto assim para ganhar o primeiro lugar? Porque a menina estava na minha frente e eu corri mais rápido. O que você está sentindo ter ganho o primeiro lugar? Vem! Vai forte, vai forte, braço, 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 vai sim, vai sim, vem, 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 aí! Vai forte, vai forte, pó, volta, vai sim, vem, 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 vem! É resourceful! É um prazer! Foi! Foi! O público, composto por familiares dos corredores, compareceram nesta manhã de domingo ao estádio do Esporte Clube Palmeirense para prestigiar o evento. O Edinho é um dos organizadores dessa corrida. O Edinho, como que começou essa corrida? Quem teve a ideia? Essa corrida começou há três anos atrás. Quem teve a iniciativa foi o Padre Vladimir, em conjunto com a Associação Comercial, e depois, junto com a Comissão de Esportes. E depois a gente foi tomando a frente disso, o Padre Vladimir deu a ideia, a gente gostou, e hoje essa corrida já está no calendário esportivo da cidade. Virou uma tradição. Virou uma tradição. Como que é feita a escolha das crianças? Como que é as escolas que escolhem? Cada escola pode trazer quatro representantes por categoria. E aí a primeira fase é feita nas escolas. Os professores colocam os alunos, vê quem quer participar, tira o tempo deles, e os quatro melhores tempos de cada categoria vêm para cá para representar a escola na corrida. Tá, Ed, então parabéns pela organização e pelo incentivo que vocês estão dando para as crianças em praticar esporte. Muito obrigado, gente. Obrigado vocês também por estar ajudando a gente a divulgar esse evento, que para a gente é muito importante. Eu sou o campeão, meu amigo, e nós vamos continuar lutando até o final. Tchau, 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 tchau.